Pelo consumo você vai chegar no mercado, você tem que entender a categoria do trabalho para chegar no operário, senão você não vai fortalecer a análise da organização da classe operária para a sua libertação, você vai fortalecer uma teoria do valor que vem pelo mercado, todo mundo de coisas, de grandes, de grandiosos equívocos, porque como diz o Marx, não existe produção sem consumo, todo ato de produzir é consumo, todo ato de produzir é consumo, do começo ao fim, que diz o Marx, o consumo final do produto, o que ele diz? É lá que houve o acabamento da produção, porque também aquilo vai produzir a vida, a força de trabalho, a reprodução da vida, consumo e produção estão conectados, quem pratica o consumo solidário o que faz? Consome os produtos e serviços da economia solidária, gerados em redes colaborativas, de economia solidária, em processos em que o valor econômico gerado é reaplicado para expandir circuitos solidários de produção e consumo, e remontar cadeias produtivas, para que as matérias-primas também venham dos fornecedores solidários, para que a logística seja solidária, para que as finanças sejam solidárias. A economia solidária não põe a ênfase na produção do valor econômico, a economia solidária coloca a ênfase na produção dos meios econômicos. O que nós precisamos são dos meios econômicos, para atender as necessidades e desejos, para realizar o bem viver das pessoas. a ênfase está nos meios e não nos valores, então a gente tem outras lógicas para organizar a produção e distribuir o valor para poder atender a necessidade dos meios econômicos. Eu não vou dar um curso aqui de economia solidária agora, a gente está falando bem viver, estou só introduzindo a categoria, mas a categoria de consumo solidário é a chave nessa história, e muita gente não entende isso. A gente acha que consumo solidário é o seguinte, não, você vê uma feirinha ali, ah, aquela coitada senhora, se ela não vender aquela toalhinha ali, tadinha dela, ela não vai ter condição de comprar arroz e feijão, então eu vou lá dar uma ajudinha para ela, vou comprar a toalhinha dela, mas não é isso, não é caridade, economia solidária não é caridade, não é caridade, consumo solidário é uma posição ética e política sobre os impactos do meu ato de consumo na totalidade econômica da exploração do trabalho e da degradação dos ecossistemas. E eu intervenho nessa exploração e nessa degradação com o meu consumo. Se eu consumo produtos de empresas que degradam e exploram, contribua para isso. Se eu consumo produtos de organizações de economia solidária, contribui para responder a economia solidária. Então também muitas vezes as pessoas não entendem. Mas eu disse, como é que é isso? Você está dando aula em uma universidade, como é que você vive? Eu tenho cursos, cursos de economia solidária, organização de redes, capacitações, faço também conferência de filosofia, estamos aqui, meus vídeos, pesquisas, indicações, conceitos, tudo isso, não é? Mas a sua base material como é que é, não. Mas e como é que é isso? Não. Onde é que você trabalha? É uma empresa. Mas é uma empresa do quê? É uma empresa de economia solidária. Eu sou um trabalhador de economia solidária. Trabalho em uma empresa de economia solidária. Com outros colegas, sou proprietário de um empreendimento de economia solidária. Uma coisa tão estranha, né? Isso, né? Como é um filósofo. Mas quem é? Mas você é diretor de uma empresa de economia solidária? Eu sou. E estou lá praticando a economia solidária. Por quê? Nós estamos falando de libertação. Não estamos falando de discussão acadêmica, teórica. Nós estamos falando de libertação. Eu tenho que ser coerente com a minha praxis. Não estou dizendo que quem não vive na economia solidária não é coerente. Não é isso, não. A gente trabalha onde a gente pode trabalhar, né? E cada um tem a liberdade de escolher onde quer trabalhar. Mas me parece que é melhor trabalhar num local onde existe a autogestão, onde eu posso determinar junto com os meus companheiros como nós organizamos o nosso trabalho, como vamos produzir, o que vamos fazer, como fazer e tudo mais. O resultado disso de forma solidária. E contribuir com outras organizações de economia solidária e redes para expandir a economia solidária no mundo, não é? Do que trabalhar num ambiente em que eu não tivesse a mais total autonomia que é a que eu tenho, de poder decidir plenamente da minha vida. Que eu não teria se eu estivesse em outro lugar. Não é? Então, o tema do consumo, ele está articulado com o tema da produção. Infelizmente, quando traduziram para o francês o meu livro, me mataram, me mataram, me assassinaram. E eu não consegui que a editora retirasse os livros de circulação. Então, fizeram coisas horríveis. Fizeram coisas horríveis. Então, essa frase que era consumo solidário, me simplesmente traduziram por comércio equitado, por comércio justo. Não tem nada a ver. Ninguém tem que sair vendendo coisa, né? Atuar como comerciante para participar da revidão desse processo. Não. A gente tem que... Os nossos fluxos econômicos... Então, a sua liberdade supõe fluxos materiais, não é? Você necessita de meios materiais para sobreviver. Pois bem, como é que esse processo de obtenção desses meios impacta os ecossistemas? E como é que você pode contribuir para reproduzir sustentavelmente os ecossistemas? Para o seu próprio bem viver. E para o bem viver de todos. Da mesma forma, os outros produtos que vêm do trabalho. Como é que você pode obter produtos que garantem o seu bem viver? Porque se aquele sabão da economia solidária é ruim, eu não posso usar. Como é que eu vou usar um sabão ruim que faz mal para a minha pele? Eu não posso. Por mais que eu queira usar a gente, eu comprei esse sabão aqui, não funciona muito. Não vou fazer nada aqui. Eu não posso mais comprar o sabão de vocês se vocês não melhorarem a qualidade disso. Porque não se trata de fazer qualidade. Se trata de realizar o bem viver. deles e o meu. Porque eu não posso libertá-los se eu não me liberto. E eu não posso me libertar se eles não se libertam. Porque ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os seres humanos se libertam em comunhão. Eu posso contribuir com a libertação deles. Eles com a minha. Então, na medida em que o consumo solidário se expanda, ele pode ser a mediação de uma nova economia. Em que seja abolida a exploração dos trabalhadores. Aqui tem todo um mundo de consumo não monetário. Representação de valor. É toda uma teoria aqui da economia de redes. que eu também... Esse ano, próximo ano, eu tenho... Consegui publicar muita coisa. Eu tenho muito material escrito e... Tenho que publicar essas coisas. Então, o consumo é um momento de realização de fluxos materiais e semióticos que integram a nossa subjetividade e a subjetividade das outras pessoas. Se eu consumo o produto que me é vendido pelo explorador, que matou o indígena, que destruiu a floresta, estou incorporando e reproduzindo a dominação. Conscientemente, conscientemente, de maneira alienada ou não, mas estou contribuindo. Com meus fluxos econômicos, materialmente. Por isso, a economia da dádiva é um grande equívoco. Não é que é um grande equívoco. Ela surge na análise da dádiva africana. Mas alguns desenvolveram a seguinte tese. Olha, o mercado é a compra, a venda... Então, há o interesse. Agora, quando você está numa situação que você dá ao outro alguma coisa, sem querer nada em troca, ora, esse é o momento da gratuidade, da dádiva. Essa é a negação do mercado. Essa é a negação do interesse. Porque você dá sem esperança da reciprocidade. Então, esse é um gesto de negação do sistema, que constrói uma outra economia, uma economia do dom, uma economia da dádiva. Gente, isso daqui é muita ingenuidade. Tem que considerar o fluxo econômico. Se isso que eu estou dando de presente para a produção, como é que foi produzido? Mas se isso daqui explorou gente lá, destruiu o planeta lá, o fato de eu estar dando isso aqui para alguém de presente, não é que eu estou questionando o sistema, eu estou reproduzindo o sistema no meu fluxo econômico. Entende? Então, a análise do fluxo econômico é fundamental aqui para perceber o impacto desses fluxos materiais e semiórticos em todo o sistema. Isso é uma outra coisa importante. Está lá na Revolução das Redes também. Bom, então, bem viver é a categoria-chave que dá um sentido à liberdade. Bacana. Consumo nos permite a realização do gozo, a satisfação das necessidades, os desejos, nos torna autônomos, ainda que somos dependentes dos ecossistemas e das plantas que estão produzindo oxigênio agora, e das pessoas. Mas, a proximidade se realiza na festa, então, o bem viver é o bem viver, de gozar a vida e de viver a festa da proximidade. Então, o gozo é, a indicação necessária do bem viver? Não, não é. Por que o gozo não é a indicação do bem viver? Porque há muitos momentos na vida que todos nós enfrentamos, que são momentos muito difíceis e muito terríveis. momentos em que a gente perde a mente querida, momentos em que aquilo que a gente imaginava, que a gente se envenenou tanto para fazer, veio uma chuva e levou tudo. cara, ele estava terminando a tese do doutorado dele, deu um pau no computador, feinou a garganta dele, não tinha uma copa, o cara está arrasado. Nesse momento, a gente está arrasado, a gente encontra outra pessoa, tem outra pessoa que está ali contigo, e muitas vezes não vai falar nada, não vai chegar ali e querer falar nada, não, ele vai sentar do teu lado ali, simplesmente vai sentar do teu lado, e vai ficar ali com você, compartilhando o teu sofrimento, a tua dor, a tua perda, a tua angústia, mas ele está ali do teu lado, ele está ali do teu lado. Se você precisar de qualquer coisa, que ele puder fazer com você, ele está ali do seu lado. E isso é bem viver. Bem viver é essa relação que nós temos entre as pessoas que dá sentido à liberdade. Entende? No final da nossa vida, todos nós vamos morrer. Essa estrutura material que está no constante laço de matéria, de energia, como é o sistema, cultural, ela vai se dissipar. E ela se vai. E do mesmo modo que essa matéria que está aqui nos nossos corpos, em algum momento já foi uma nuvem de gás, em algum momento já brilhou como uma estrela, e hoje está aqui, que é o nosso corpo, foi água que desceu pela montanha, ficou debaixo da terra, foi energia do sol que passou pelas plantas, e que a gente comeu no almoço, que suporta a nossa capacidade de ser livres, do mesmo jeito, a nossa vida se vai. Só que a gente é consistência, a gente não é só existência. a minha vida se foi, a vida de Chico Nenis se foi. Mas tem interpretantes do Chico Nenis que não se foram, tem valores do Chico Nenis que não se foram, tem vivências que não se foram, e essas vivências que não se foram, estão onde? Estão vivas nas pessoas, como aquele padrão de sabor que a gente tem do gosto do feijão e do paulês. E que continuam ali, alimentando a interpretação do sabor, de uma atitude frente ao ecossistema. A liberdade é uma coisa linda. Porque é uma participação numa dinâmica coletiva. E é isso que faz lendo a liberdade. A minha liberdade depende da liberdade dos outros. E quanto mais os outros continuam para a minha liberdade, mais eles vão ser livres também. Há uma figura matemática dos fractais que é muito interessante, não sei se vocês já viram algum programa de fractal, tem alguns probleminhas na internet que são ideais, os fractais que mandam o grupo. Você tem padrões simples que vão sendo replicados. Você toma o resultado da função, toma como base, outra vez intera, intera, faz a interação e vai mapeando os pontos. Então você tem uma figura. Afinal, você tem, de funções matemáticas simples, você tem figuras muito complexas. Coisa linda. Você tem coisas assim que parecem caracóis, cores, tem padrões, organizações. É coisa linda. Se vocês nunca viram um fractal assim, vão na internet, baixem um programinha desse, rolem no computador e fiquem ali. Vocês vão passar a noite olhando aquilo. Mas não é possível. Isso aqui é uma função matemática, é uma funçãozinha, só assim, simples. Eles só pegam o resultado dali, põem aqui, fazem isso. É. E gera toda essa diversidade que eu estou vendo aqui. Gera. E você pode continuar escolhendo uma região do conjunto e iterando essa região, ou seja, fazendo talvez esse processo. e ela gera uma coisa diferente da anterior, mas que também tem atratores, formas e cores. O que tem a ver com a liberdade? Por que eu entrei nisso aqui? Porque é o seguinte, se você escolhe desse fractal, dessa figura, a região que tem mais cores, mais formas, a maior diversidade de formas, cores, estruturas, o que acontece? Você faz aquele movimento de interação e você continua tendo a diversidade de cores, formas e estruturas. Mas se você prefere excluir a diversidade e prefere ficar naquela região que tem a menor quantidade de cor ou forma, escolhe aquela região para fazer o processo, o que acontece? Depois de duas, três vezes que você faz isso, você simplesmente destruiu a sua liberdade de escolher. Porque você já não tem mais forma nenhuma e não tem mais cor nenhuma. Você só vai ter uma cor, uma tela com uma única cor e mais nada. Por quê? Porque a sua liberdade individual de fazer escolhas aniquilou a sua própria liberdade de escolher. Porque quanto mais a gente promove as liberdades, quanto mais danças diferentes forem possíveis de dançar, mais possibilidades de danças eu poderei dançar. Quanto mais diferentes forem os sabores, mais sabores eu posso experimentar. Quanto mais diferentes visões de mundo existir, mais diferentes visões de mundo eu poderei usufruir. Quanto mais poemas forem feitos, mais poesia eu vou poder desfrutar. Quanto mais livres forem as outras pessoas, mais livre eu poderia ser se todos promoverem o bem viver de todos. A gente está operando na lógica do bem viver, a liberdade exercida com a base do bem viver. então isso é fantástico porque a gente morreu, a gente se foi, um dia a gente se vai, isso é a vida. Eu morri ali? Não, não morri não. Ah, porque tem uma alma que foi para o céu, nada disso não. Nada disso não. Porque a gente faz parte dessa liberdade, entendeu? O que a gente consegue agregar de valores, se você fez um poema, esse poema que você fez vai ficar para gerações futuras. Se você fez uma música, é a sua música que ficou. Se você inventou um ritmo, você criou um interpretante e isso que você deixou fica para gerações futuras. Do mesmo jeito que hoje a gente olha para o céu e vê estrelas que não existem mais. Elas não existem. A gente olha para o céu, mas está lá, eu estou vendo. Não, não existe. Como não existe? Eu estou vendo a estrela dele. Ela não existe. o que você está vendo é o passado. Como o passado? Ela existiu no passado. Ela emitiu luz. E a luz que ela emitiu continua vindo para cá. Mas a estrela mesmo já acabou. Ela não existe mais. Você continua vendo uma coisa que não existe. Aqui tem todo o tema da relatividade, etc. É assim também. Não existe, cara. Não morreu. Não morreu porque continuam figuras. Paulo Freire, cara. Morreu Paulo Freire? Claro, Paulo Freire está sepultado, enterrado. na existência dele. Certo? Mas que ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os seres humanos se libertam em comunhão. Paulo Freire está aqui. Ele está vivo. Não é? Pelo interpretante que ele nos deixa. Entende? Porque a liberdade dele, que ele exerceu, continua contribuindo hoje, aqui, agora, para que a minha liberdade possa se expandir. do mesmo jeito que uma estrela que não existe mais, eu posso olhar para o céu e falar não está ali, esse é o caminho. Se eu fosse um navegador e estivesse no barco perdido sem busco e soubesse ver as estrelas, né? Coisa que eu não sei fazer. Mas é isso, né? Muito legal. Então, o tema da liberdade e da solidariedade é muito amplo. E os conceitos vão sempre sendo reformulados. Agora.